Realmente é uma questão extremamente séria, nós acompanhamos vários casos que ocorreram durante a semana, e sempre vitimando crianças, isso que é mais doloroso, e idoso também. Nessa lei que nós temos na Câmara de La Mota, que você capitaneou, eu sei o Cacá, nós precisamos incluir aí os restaurantes. Os restaurantes precisam ser obrigados a dar treinamento aos seus funcionários e ter em local visível orientações aos clientes no caso de engasgo. O que a gente percebe? É o desespero que dá logo após o engasgo. E a hora que entra o desespero, a razão sai de cena. E a razão saindo de cena, lógico que ninguém é profissional para ter a frieza adequada, para fazer o procedimento que precisa ser feito, mas precisa treinar. E a vigilância sanitária tem que cuidar disso, junto aos restaurantes. Então, depois a gente podia estudar e apresentar uma proposta de incluir, na lei que já existe, a adequação aos restaurantes. Porque é um lugar bem adequado para dar engasgo, vamos falar a verdade. Tem muitos pedaços de carne em restaurante, a verdade é essa. Então, a gente podia incluir isso. Eu sei que muitos que são donos de estabelecimento, talvez não vão gostar muito da ideia, mas é uma coisa extremamente necessária pelo volume de casos que nós estamos acompanhando. Então, acho necessário que todo funcionário, garçom, quem trabalha em cozinha, tenha o treinamento para poder fazer o procedimento adequado e mais, na hora adequada. Porque se deixar muito para depois, acontece o que nós vimos aí. É muito lamentável, muito triste por tudo isso que nós vimos. e se a gente puder tomar providência para melhorar, porque é uma coisa também que não depende exclusivamente de ações do Poder Público, a verdade é essa. Mas, qualquer tipo de orientação que agregue melhora e pode facilitar e poupar vidas para o futuro. A verdade é essa.